Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2013 e está começando agora mais um boletim de hora em hora Peripê. E o grupo de inteligência da Polícia Militar de Sergipe identificou a articulação de torcidas organizadas para um confronto com a polícia durante a manifestação do movimento não pago que ocorre hoje na capital sergipana. A PM já definiu estratégias para impedir a infiltração desses grupos violentos durante a manifestação e a expectativa é que hoje haja um movimento pacífico aqui em Aracaju. Por enquanto é só, mas daqui a pouquinho a gente volta com outros destaques para você aqui no Boletim de Hora em Hora Peripê. Até já!